Olha só, gente, a próxima exclusiva aqui do nosso canal é sobre a TV Nova ainda. A TV Nova Nordeste terá um telejornal diário nos fins de noite, é, gente? Ó, isso é bom, hein? Exclusiva, exclusiva aqui da TV Nova. Olha só, gente, o dono e fundador da TV Nova Nordeste, o rei de Nova Nordeste, o seu Pedro Paulo, falou no programa Debate na Nova, no dia 28 de setembro de 2021, em que os convidados eram apresentador, jornalista e repórter Sérgio Dionísio e também jornalista, apresentador e repórter Edson Araújo, grande Edson Araújo. Ele falou o seguinte, abre aspas, muito em breve, aqui na TV Nova, teremos um telejornal diário nos fins de noite, para os pernambucanos que querem ficar sabendo de tudo que aconteceu durante o dia, durante o dia, no seu estado. E esse jornal vai ser para os telespectadores que estão chegando do trabalho cansado, ligou a televisão para ver aqui a TV Nova, ou tá fazendo a pena de canal para ficar sabendo, e também para as pessoas que estão indo para o trabalho, estão se preparando para ir para o trabalho, porque tem gente de trabalho de madrugada também. Então as pessoas que acordam, estão se preparando para ir para o trabalho, trabalhar de madrugada, vão acompanhar esse novo jornal diário aí, nos fins de noite, que vai competir aí com o Jornal da Globo, o Jornal da Noite da Band, e o Jornal da Record 24 Horas. Eu acho que só tem esses telejornais nesse horário, na TV aberta. E ele não deu detalhes aí sobre esse novo jornal. Também não falou o novo número, só disse que vai ser diário. Só disse que vai ser diário nos fins de noite. Mas tá aí, para quem não sabe, a TV Nova estreou uma nova grade de programação, na semana retrasada, tem aqui, eu tô com a grade de programação da TV Nova. Às 8 da manhã, tem o programa Vivendo Bem. Ao meio-dia, tem o Nova Geral com o Sérgio Dionísio. Uma da tarde, tem o Tarde Legal com o Marco Silva, que é um programa com muita música e alegria. Às 2h30, tem o programa Que Bom Te Ver, com a Valesca Andrade, que vai voltar à programação da TV Nova, grande Valesca Andrade. Ela apresentava o Metrópolis, era um programa muito bom. Às 4h30, tem o Fala Povo com o Edson Araújo, que é um programa de entrevistas e debates lá na TV Nova. É um programa de debate com coisas curiosas. O povo pergunta e o entrevistado responde. Às 17 da tarde, tem o Debate na Nova com o Pedro Paulo, que é um programa de debate e entrevista. Às 18 horas, tem o Grande Jota Ferreira, com o programa Jota Ferreira agora, que é um programa policial. Muito bom, por sinal. Grande Jota Ferreira. Às 20 horas, tem o Jogo Certo com o Aderval Barros e tem uma jornalista esportiva lá. É a Andressa Durão, o Grande Andressa Durão, que ela é uma jornalista esportiva lá, que está fazendo parte do time do Jogo Certo. E às 23h30, depois da programação da TV Cultura, tem o Talk Hugo com o Hugo Esteves. Gabriel, lembra da exclusiva que a gente deu que o Hugo Esteves ia voltar para a TV aberta? Sim, sim. Se concretizou e muita gente dizendo que nada é mentira. O Alan inventou. Esse menino que conversou no YouTube inventou. Olha aí. Cadê as pessoas que disseram que a gente estava inventando a notícia? Cadê? É, cadê? Cadê aí no chat ao vivo? Agora todo mundo sumiu. É, sumiu. É assim mesmo. As fontes, gente, que eu tenho, são tudo figuras e são honestas. Não fica inventando mentira, não. Até graças a Deus até agora, nenhuma pessoa estava inventando mentira, nada. São tudo pessoas com ética, tudo direitinho, tudo certinho, gente. E eu agradeço essas pessoas que mandam informação, porque ajuda no nosso trabalho. Ajuda no nosso trabalho. Então, tá aí, né? Tá aí a notícia que o Hugo Esteves ia voltar para a TV aberta se concretizou. E tá aí. Boa sorte aí para a TV Nova, a Rede Nova Nordeste. Tanto para quem é apresentador, presta serviço, para os repotos, todo mundo que trabalha na Rede Nova Nordeste. Para o Pedro Paulo também. Olha, pense na proposta, Pedro Paulo. Bota o programa da gente sábado ao meio-dia. 30 minutos de duração. 30 minutos de duração para iniciar. Se der certo, aumenta para uma hora, a gente faz aqui. Aí paga um estágiozinho para aqui, para mim. Eu divido o dinheiro aqui, pago minha faculdade. Todo mundo sai ganhando. Eu pago minha faculdade. Faço conteúdo. Conteúdo inédito para a TV Nova, porque o Fala Márcio que a gente vai fazer não vai ser esse Fala Márcio que a gente vai fazer para o YouTube. Vai ser uma edição inédita todo sábado ao meio-dia. Ou então, qualquer horário do sábado. Aí vai lá, a gente faz lá, tá certo? Tá aí, notícia completa, exclusiva aqui do Fala Mais. Tá aí.